Item 20, processo 48.516191.2013.31 Pedido de medida cautelar interposto pela companhia energética Vale do São Simão em frente à suspensão de qualquer procedimento de liquidação na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e de aplicação de penalidade nos termos das cláusulas 5.5 e 14 do contrato de energia de reserva nº 20 de 2008. Diretor relator, doutor José Jirosa, informe que há pedido de sustentação oral. No âmbito do primeiro leilão de energia de reserva realizado em 2008, a companhia energética Vale do São Simão, na condição que a gente responsável pela usina termoelétrica Vale do São Simão se agrou-se vencedora nesse certame, tendo negociado energia elétrica proveniente dessa usina para início do primeiro ano de 2010. E, de acordo com o ato de outorga da portaria 92TMME-99, a conexão dessa usina dar-se-ia na subestação Iturama, de responsabilidade da CEMIG-D, por intermédio de uma linha de 138. Entretanto, tal conexão foi alterada para a subestação São Simão, mantido o nível de detenção do sistema necessário ao escoamento de energia produzido pela usina. Em que, pese a alteração do ponto de conexão ter sido objeto de regularização pela ANEL, atender as condições da distribuição acessada e estar amparado nos contratos de deconexão celebrada em 2009, o agente de geração, nos termos da carta, sem número de outubro de 2013, declarou que o acesso da usina ao sistema de distribuição da CEMIG-D envolveria um arranjo provisório em 1969, KV, até julho de 2013, data em que o circuito de 138 deveria estar disponível para permitir o transporte da energia proveniente da usina. Segundo o agente de geração, a CEMIG-D, além de não ter disponibilizado o sistema de 138, na data estabelecida em contrato, teria imposto restrições ao despacho da usina térmica, sob a alegação de que a geração dessa usina estaria provocando oscilações na rede 69 da distribuidora. Tal restrição de despacho teria, conforme apontado pelo agente vendedor, impossibilitado o cumprimento da obrigação de entrega de energia do montante contratado. Diante desse cenário, a São Simão, com o argumento de que a insuficiência de geração verificada decorre de decisões de arbitraria impositiva da CEMIG-D, requeriu o reconhecimento da excludência de responsabilidade, a não aplicação do contador J, que trata da cláusula de ressarcimento do CERA atrelado ao TE São Simão, e o afastamento da obrigação de ressarcimento a partir da data prevista para distribuidor e exprimir o sistema de 138. Ademais, o agente de geração solicitou que não fosse submetido a eventual processo de desligamento no âmbito da CCE, em virtude do não atendimento integral da obrigação de entrega de energia do montante contratado para o ano de 13. Essa petição, formulada pela São Simão, ensejou a abertura de processo específico, sendo que em outubro de 13 esse processo foi a mim distribuído, e por intermédio em minha assessoria foi solicitado a CEM, manifestação acerca dos pontos trazidos pela requerente. Em razão da demora da apreciação do pleito acima mencionado, a São Simão apresentou, por meio de carta sem número de março de 14, pedido de providência cautelar, tendo em vista que a empresa foi submetida no âmbito da liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva ao pagamento de cerca de R$ 9 milhões por causa de insuficientes entregas de energia. O diretor-geral, nos termos do despacho 688, de 14, declarou ser incompetente na análise desse pedido de providência cautelar por não se encontrar caracterizada a hipótese de competência prevista no artigo 47 do parágrafo 1º da resolução 273. E na sessão, na 12ª sessão do sorteio público ordinário de 14, realizada em março de 14, fui designado relator dessa matéria. e, por intermédio do memorando 77, de 26 de março de 14, assim, apresentou suas considerações acerca do pedido formulado pela São Simão, em outubro de 13, sendo manifestado que a área até que não tem competência para opinar sobre o excludente de responsabilidade. A resolução normativa 600, de 14, promoveu a compatibilização da penalidade prevista na cláusula 14 dos contratos decorrentes do primeiro leilão de energia de reserva. O acolhimento desse pedido ensejaria no recebimento de receita fixa sem a contrapartida da correspondência de entrega de energia e a não aplicação das sanções no âmbito da CCE é em matéria exclusiva do colegiado. Em 8 de 4, a São Simão informou que a CCE instaurou um processo de desligamento em virtude do não pagamento dos valores referente ao ressarcimento associado à insuficiência de entrega de energia no âmbito da SER. Assim, dadas as repercussões nesse processo de desligamento, o agente de geração ressaltou a relevância do julgamento do período de providência cautelar. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Rafael Janix, representante da Companhia Energética Vale do São Simão. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, senhor secretário. Boa tarde, doutor procurador. Essa questão, como bem salientado pelo diretor relator, doutor Jurosa, bem relatado, trata-se de uma medida cautelar proposta pela Companhia Vale do São Simão, exatamente em razão de penalidades que estão sendo impostas a ele, ao empreendedor, em razão da não entrega total do contrato de energia de reserva, que, bem salientado, veio por razão de culpa da distribuidora na instalação da linha de transmissão de sua competência para 138, conforme todos os atos aqui decorridos e muito bem salientados no relatório. Além disso, essa medida cautelar trata também da obrigação da devolução de 10 milhões. Eram 10 milhões, valor de ressarcimento da energia paga, além da penalidade da cláusula 14, já com essa alteração, 15%, com a alteração realizada por essa diretoria. A receita foi retida já em fevereiro de 2014, um milhão e pouco. Então, perfaz quase o valor de 9 milhões ainda a ser depositado por aporte de garantia financeira imputado pela CCE. Existe, sim, um pedido de reconsentração muito bem instruído, com diversos documentos, os e-mails, os próprios contratos, ata de reunião realizada com o empreendedor, a distribuidora, em relação à instalação dessa linha de 138 kW. Mas, até o momento, essa linha só foi realmente implantada em fevereiro de 2014. Então, o que discute-se aqui é a excludente responsabilidade de 2013. O pedido de mérito ficaria para um outro momento e, realmente, o empreendedor tem uma urgência no pedido cautelar. Foi instaurado pela CCE o pedido de desligamento, o processo de pedido de desligamento do agente, além pela imputação dos 8 milhões que não foram depositados de acordo com o aporte de garantia financeira por causa, em razão dessa questão, do atraso da entrega de energia. A São Simão, ela tem na outorga vários atos, não só na outorga como um contrato, como bem esclarecido pelo diretor-relator, a obrigação muito clara da CEMIG de implantação de 138 kW. Aqui eu coloquei, nós trazemos aqui alguns atos específicos, dos principais atos específicos, na qual constam essa obrigação de 138 kW, com uma portaria de outorga do empreendimento da UTS São Simão, que diz expressamente a obrigatoriedade dos 138 kW. O despacho de alteração de conexão, como bem relatado no relatório do diretor-relator, consta também. O anexo 2 do CCD é um estudo de viabilidade técnica, onde se apontou a necessidade de implantação do 138 para o escoamento da energia daquela usina termoelétrica. A majoração de capacidade de um despacho dado pelo SCG, só de 50 para 55 megas, uma alteração pequena, diz a necessidade de observância também ao CCD. Ata de reunião. Essa ata de reunião foi uma reunião trazida pelo empreendedor, em razão da demora no início da implantação desse 138. O empreendedor solicitou que a CEMIG prestasse esclarecimentos e nessa ata de reunião ficou marcada, sim, a data de junho de 2013 para a finalização dessas obras, para escoamento. Esse estudo de viabilidade também consta no pedido cautelar de mérito, num segundo momento será analisado com mais calma. Aqui é bom entender que isso é uma medida cautelar. Trazemos a fumaça do bom direito aí nos atos, dos vários atos jurídicos, tanto contrato, assinado, ata de reunião, você tem a própria portaria do Ministério de Minas e Energia de Outorga, todas essas obrigações muito bem estampadas de que a distribuidora CEMIGD tem a obrigação de implantação de uma linha de transmissão, de sua obrigação de 138 para escoamento completo da energia. Além dessa implantação ter sido realizada só no mês de fevereiro, bom salientar também que essa CEMIGD impôs limites à geração da UTS São Simão, sob a, bem colocado pelo diretor relator, sob a justificativa de que estava oscilando a sua rede para os consumidores. Aqui é bom ressaltar que a UTS São Simão, em vista dessa restrição e do receio de não entrega completa da energia contratada no contrato de energia de reserva, contratou um estudo técnico para entender as oscilações que estavam ocorrendo na sua linha. Estudo esse que concluiu posteriormente, estudo colacionado no pedido de reconstrução, que eu concluí posteriormente que não existe problema algum na questão da UTS São Simão, só, posteriormente, realmente, na questão da linha de transmissão da distribuidora E-69. O diretor relator, pelo despacho de incompetência muito bem colocado, também salientou que há indícios de presente requisito de fumes boniura e perículo em mora, requisitos esses que ensejou a distribuição desse pleito cautelar ao diretor jurosa. Aqui o perigo da demora está não só nos valores que foram muito bem salientados no começo dessa sustentação, valor de 10 milhões hoje, per faz quase 9 milhões que ainda são obrigatórios a depósito por aporte de garantia financeira na CCER. Além disso, nós temos restrições de contratos novos, de novos contratos na CCER, restrições de alteração dos contratos já existentes e a possibilidade clara dessa rescisão do contrato de energia de reserva e desligamento do agente. Então, realmente, o quadro que o agente se encontra é um quadro nefasto, é um quadro perigoso. Aqui o que se pede unicamente é uma medida cautelar, uma medida liminar, até que se julgue o mérito da questão. Existem vários documentos colacionados desses autos que comprovam o direito do agente. Aqui, pela fumaça do bom direito, ficou demonstrado que existe uma obrigação escrita em contratos e atos de outorga que dão direito a isso. Existe o perigo, o TES São Simão está sofrendo processo de desligamento e todos os seus efeitos defastos desse processo. Pede-se, então, que, com base em precedentes já reconhecidos por essa diretoria, por esse colegiado de medida cautelar, que seja determinada suspensão de qualquer liquidação da CCER e de aplicação de penalidades com base nas cláusulas 5.5 e 14 do contrato de energia de reserva da UTS São Simão, além da suspensão do processo de desligamento do agente na CCER e seus respectivos efeitos, até o julgamento do pedido final de mérito da excludente, solicitada pela UTS São Simão. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria não exarou parecer em relação à medida cautelar, o que não quer dizer que não possa, no julgamento do mérito, fazer uma avaliação mais aprofundada do assunto. Por isso, só chamo a atenção aos requisitos na Lei nº 9784 para a medida cautelar, que é a avaliação discricionária por parte da diretoria. Estão previstos os elementos de funs boniures, ou seja, de plausibilidade da proposta colocada e ela diz respeito a decisões já exaradas pela diretoria em matéria de aplicação da cláusula 14. E do perículo em mora, que é ver se existe um perigo em se aguardar a decisão ou eventual perecimento de direito. Presentes esses requisitos na avaliação da diretoria, a matéria está em condição de ser deliberada. Senhores diretores, nesse caso específico, eu vou, ao longo da fundamentação, vou deixar bem claro, mas nós não, eu não tenho como julgar o mérito da questão, porque falta elementos. A área técnica, que eu entendo que tinha como competência fazê-lo, demorou cinco meses para dizer que não tinha competência para fazer análise de exclusão de responsabilidade, que eu acho, se a área técnica não tem a diretoria, não tem embasamento nenhum, então eu vou ter que fazer, dentro da minha assessoria, eu vou ter que fazer o embasamento. Então, eu vou fazer a análise apenas da medida cautelar e vou fazer algumas determinações para que a gente dê prosseguimento e proteja, no caso, a usina, para que ela não seja, porque ela já gera, ela, em princípio, até que se julgue, ela não pode ser prejudicada, até que a gente chegue ao final, eu entendo que ela não pode ser prejudicada. Então, eu vou fazer uma análise aqui da medida cautelar, tá? E vocês vão, os senhores vão conseguir entender, ao longo do meu, da minha fundamentação, o que que eu pretendo. Doutor Jorge, me permita só um comentário rápido, que eu vou ter que me ausentar por alguns minutos, talvez eu não consiga ficar até o final desse item. Mas, assim, eu até acho que, sob o ponto de vista de competência de decidir, de fato, a área não tem, se é da diretoria, não há dúvida. Mas, assim, se a área entende que não está, não tem competência para opinar, eu acho que nós podemos atribuir essa competência. Para opinar, com certeza tem que ter. Aliás, todas as áreas da ANEL têm competência para opinar. E, na verdade, ele serve de subsídio para a diretoria, aliás, por isso que nós pedimos que as áreas nos auxiliem nisso daí. Bom, então, trata-se de exame de pedido de concessão de medida cautelar, formulado pela São Simão, pedido esse que representa, na prática, o afastamento de todas as implicações comerciais decorrente do não pagamento dos valores associados aos ressarcimento por entrega de energia em montanha inferior à energia contratada, até que a ANEL julgue o pleito de reconhecimento excludente de responsabilidade apresentada pela carta sem número de outubro de 13. E, na ausência de decisão da ANEL, voltada ao afastamento da obrigação do agente de geração de realizar o ressarcimento por insuficiência de entrega de energia no âmbito da SER, no quarto ano contratual, e considerando que a CCE já instaurou o processo de desligamento, tem-se que o agente de geração na liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva, a ser realizada ao final de abril de 14 será novamente cobrada dos valores de ressarcimento, sendo que o não pagamento desse valor poderá fazer com que o Conselho e a administração da CCE venha deliberar no sentido de efetivar o desligamento desse agente de geração que implicaria na rescisão compulsória do SER. A análise promovida pela SEM trouxe elementos insuficientes para o julgamento do mérito da questão, posse pelo agente de geração, qual seja, que a insuficiência de geração da São Simão, no quarto ano de suprimento do SER, decorre exclusivamente de restrições de despacho imposto pela SEMIG, e que haveria amparo no contrato para afastar a obrigação de entrega de energia no caso de atraso na disponibilização das instalações de transmissão necessárias para o escoamento da energia produzida pela usina. No que se refere à previsão contratual, acima mencionada, observa-se que o entendimento da São Simão é no sentido de que o fato de a SEMIGD não ter disponibilizado no sistema 1338, em junho de 13, conforme estabelecido no contrato de conexão, permite enquadrar esse caso no disposto da cláusula 5.9 do SER, que transcreva abaixo, o atraso da entrega na operação das instalações de distribuição e transmissão necessária para a descomenda da energia produzida pelas usinas, desde que verificada pela não, não exime a ACCE das obrigações previstas na cláusula 7, isentando o veneno de penalidade estabelecida na cláusula 14. Embora não abordado pela SEM, esse ponto é relevante na apreciação do pleito de afastamento de penalidade previsto na cláusula 14 do SER. Penalidade é essa denominada de ressarcimento, e nessa análise deve ser considerado o fato de que o agente de geração solicitou alteração do ponto de conexão, o que permitiu reduzir de 77 para 14 quilômetros a extensão da linha de interesse restrito. Ademais, é oportuno identificar que a conexão da usina inicialmente no sistema D-69 da distribuidora diz respeito a uma restrição de rede da acessada, ou se essa conexão supostamente provisória não foi o elemento responsável pela viabilização da alteração do ponto de conexão, segundo o critério de menor custo global. Outro aspecto a ser ponderado refere-se à comprovação de que a insuficiência de geração da São Simão em 2013 decorre das restrições de despacho imposto pela CMGD. Em relação a esse tema, mostra-se pertinente e até mesmo necessário notificar a distribuidora para que esta apresente suas considerações acerca das alegações feitas pelo agente de geração, pois promover julgamento de mérito somente com informações disponibilizadas pela São Simão revela-se inapropriado. Todavia, é importante ter em perspectiva que o tempo que será consumido para permitir uma adequada apreciação de mérito pode trazer repercussões relevantes para o agente de geração, motivo pelo qual se mostra razoável em primeira análise o pleito de concessão de providência cautelar. Para conceder medida cautelar, é necessário enfrentar os pontos relacionados à requisito e competência para exercício do poder geral de cautela no âmbito dessa agência. Nesse aspecto, é possível observar, com relação aos alegados fatores que teriam provocado a insuficiência de entrega de energia da São Simão, a verossimilhança das alegações apresentadas. Entretanto, conforme já abordado nesse voto, devem ser avaliados com profundidade todos os fatos relacionados a essa insuficiência de geração. No que tange ao perigo na demora, que contempla os aspectos de receio de dano irreparável e de difícil reparação, verifique-se que a repercussão que esse agente de geração terá, na hipótese de o pedido de afastamento da penalidade da cláusula 14 do CERC, não ser julgado até o final de abril, é ficar submetido a um processo de desligamento da CCE. Caso, o pagamento de cerca de R$ 9 milhões, como o representante disse, dá mais de R$ 10 milhões já hoje, não será realizado na próxima liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva. Se observado que o agente de geração requereu o afastamento da implicação da penalidade da cláusula 14 em outubro de 13, ou seja, bem antes do fechamento da janela de apuração dos montantes de energia entregues pelo agente de vendedor no âmbito do contrato, verifique-se que postura diligente desse empreendedor, na medida em que esse buscou sinalizar a anel com antecedência às questões afetas da operação do usino e o cumprimento da obrigação de entrega de energia no montante de energia contratada. Afora esse ponto, chama a atenção do fato que o agente de geração em 2013 entregou quase 60% da energia contratada. Assim, a insuficiência de 40% dos 12 megawatts médios contratados gerou um ressarcimento cujo valor é equivalente a cerca de metade da receita fixa anual do contrato. Em outras palavras, o débito do agente de geração pode ser quitado mediante a adoção de mecanismos de retenção de receita do agente vendedor pelo prazo de seis meses. Portanto, ser considerado que, primeiro, a usina São Simão já está em operação comercial, ou seja, já possui condições de honrar o contrato em termos de entrega de energia. Dois, o valor de ressarcimento não supera a receita fixa anual do contrato. Três, o agente de geração nos anos 11 e 12 entregou energia no montante da energia contratada. Quatro, a usina, segundo informações obtidas, já está operando em 138, o que sinaliza uma condição de melhor geração. E cinco, as regras de comercialização introduziram mecanismos de retenção de receita de venda para vinhos de abatimento de débito do agente vendedor. Verifique-se que a situação da São Simão é administrada, o que faz com que o desligamento desse agente se revele uma medida excessiva. Em razão da circunstância de a São Simão estar submetida ao processo de desligamento cuja origem está associada ao ressarcimento da cláusula 14 do SER, ressarcimento esse discutido no âmbito dessa agência mostra-se adequado determinar a CCE o sobreestamento desse processo de desligamento até que seja julgado o pedido de afastamento da aplicação de penalidade por entrega de energia em montante inferior à energia contratada ao longo do ano de 13. O sobreestamento, na prática, deve resultar do deferimento do pedido de providência cautelar, objeto desse voto, dada que essa medida tem o condão de evitar a ocorrência de dano irreparável e difícil reparação, qual seja o desligamento da São Simão no âmbito da CCE. É oportuno ressaltar também que embora a Câmara tenha iniciado o processo de desligamento da São Simão com amparo na resolução 545 de 13, o SER atrelado à São Simão representa no atual patamar de PLD uma operação superavitária, dado que o valor unitário atualizado de receita desse agente de geração é de cerca de R$ 200,00 no megawatt-hora. A liquidação da energia produzida por essa usina no mercado de curto prazo tem permitido a CCE oferir uma receita de até quatro vezes o valor pago ao agente de geração, pois o PLD no supermercado do Sudeste alcançou o patamar de R$ 800,00 no megawatt-hora. Se for levado a efeito o desligamento da São Simão, todos os consumidores do SIN que têm acesso à CCE como representante deixarão de ter um SER cujo resultado financeiro é positivo, ou seja, cuja receita oferida com esse contrato supera o custo de contratação. Além disso, o saldo atual do CONER tem permitido pagar todos os agentes vendedores sem ter que cobrar em cargo dos consumidores. Logo, o fato de a São Simão não ter efetuado o ressarcimento na liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva no mês de março de 2014 não trouxe impacto aos outros agentes vendedores, tampouco aos consumidores. Na prática, a ausência de ressarcimento não elevou o saldo já positivo da CONER. Depósito dessas considerações merece prosperar a solicitação de providência cautelar em reposta pela São Simão, cujo objeto é a suspensão de qualquer procedimento de liquidação da CCE e de aplicação da perenidade na cláusula 14 do SER vinculado à São Simão, até que a NEL julgue o pleito de reconhecimento excludente de responsabilidade. Esse pleito de reconhecimento excludente de responsabilidade será apreciado assim que a CEMIG apresentar suas considerações acerca das questões afetas à conexão da São Simão ao sistema de distribuição. E, por fim, é pertinente esclarecer que a concessão de providência cautelar deverá abarcar determinação para a CCE, permitir o registro de contrato de venda da São Simão e não efetuar as próximas liquidações financeiras relativa às contratações de energia de reserva. O lançamento do débil remanescente do ressarcimento do agente responsável pela São Simão. Essas duas medidas são necessárias para que a medida cautelar aqui discutida tenha o alcance desejado, qual seja, desfazer os efeitos no não ressarcimento até o julgamento dessa matéria. E do exposto e com base no processo, o voto pela emissão de despacho conforme o minuto anexo para, primeiro, definir a solicitação de providência cautelar interposto pela Companhia Energética do Vale do São Simão, cujo objeto é a suspensão de qualquer procedimento de liquidação no âmbito da CCE e de aplicação de penalidade de cláusula 14 do SER vinculado à UTE Vale do São Simão, até que a ANEL julgue o pleito de reconhecimento de excludente de responsabilidade. Dois, determinar a CCE que até o julgamento do pleito de reconhecimento de excludente de responsabilidade, mencionado no item 1, promova o sobrestamento do processo de desligamento da São Simão. Libere o registro de contratos de venda desse agente e não efetue nas próximas liquidações financeiras relativa à contratação de energia e reserva o lançamento do DEB remanescendo ressarcimento do agente responsável pela UTE Vale do São Simão. E, além disso, estabeleceram um prazo de 15 dias, contados da publicação do ato decorrendo dessa decisão, para a CEMIGD apresentar suas considerações acerca das questões afetadas à conexão da Vale do São Simão ao sistema de distribuição. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com relator. Perdão. Voto com relator. Voto com relator. Então, a diretoria colegiada decidiu que, primeiro, deferir a solicitação de providência cautelar interposta pela Companhia Energética Vale do São Francisco, do Estado de São Simão, cujo objeto é a suspensão de qualquer procedimento de utilização no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCR, e de aplicação de penalidade na cláusula 14 do CER vinculada da UTE Vale do São Simão, até que a ANEL julgue o pleito de reconhecimento de excludente de responsabilidade, determinar a CCR que o julgamento do pleito de reconhecimento do excludente mencionado no item I, promova o sobreestamento do processo de ligamento da Sessão Simão, libera o registro de contratos de venda desse agente, não efetue, nas próximas liquidações financeiras relativas à contratação de energia de reserva, o lançamento do débito remanescente do ressarcimento do agente responsável pela UTE Vale do São Simão, e finalmente estabelecer o prazo de 15 dias contado da publicação desse despacho para a semigra de distribuição, apresentar suas considerações acerca das questões afetas à conexão da UTE Vale do São Simão ao sistema de distribuição. Próximo item.